Bom dia, com a nossa convida você a participar da campanha em hashtag Google Compensa, apagando as pegas de carbono da sua viagem. O valor em reais é destinado a projetos de conservação da floresta maçã. Acesse o e-mail.com.br e identifique seu grupo. Plantia essa ideia com a gente. Acesse o e-mail.com.br 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 Está ali ainda. Está bom. Está. Vamos nos preparar para o pulso. Coloque o encosto de sua poltrona na posição vertical. Feche e trave sua mesa. Arrivele seu cinto e guarde os objetos pessoais de forma segura.